Oi, Elaine! Olá, tudo bem? Bom dia, tudo certo? Tudo ótimo. Tudo bem? Você está me ouvindo bem? O vídeo está bom? Estou... Eu estou te ouvindo bem. Está tudo certo, então. Elaine, primeiramente, gostaria de dizer muito obrigado por você estar aqui com a gente. É sempre um privilégio ter algumas pessoas aí no seu livro, né, que têm muito conhecimento a respeito de mentalidade, a respeito de fracasso vibracional. Eu tenho certeza que a minha audiência, que o pessoal que segue aqui a página, vai gostar muito de saber o que você tem a oferecer para a gente. É um prazer ter você aqui com a gente. Ah, que honra. O prazer é todo meu. Que bacana. O DNA Milionário realmente está aí tomando conta do Brasil todo. Fico muito feliz. Obrigado. Elaine, você poderia falar um pouquinho mais sobre essa história, de como você começou nesse mundo de vibrações e tudo mais? Você poderia dar uma introdução para o pessoal para te conhecer um pouquinho melhor? Claro. Claro. Primeiro, deixa eu te agradecer, Rony, pelo convite. Fico realmente muito feliz. Parabéns pelo teu canal, que é o maior sucesso. Pela divulgação, enfim, toda. Estava aqui lendo o carinho das pessoas. Fico realmente muito encantada. Então, primeiro, parabéns para você e obrigada a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Gratidão, Brita. Gratidão mesmo. Então, deixa eu contar aqui, um pouquinho, introduzindo assim, um pouquinho da minha história, o que me levou a trabalhar com esse nicho de mercado, né? Ou seja, me tornar uma especialista em prosperidade. Em resumo, eu sou uma pessoa que eu fali, né? Não somente fali com todos os pilares da minha vida, como também eu morri em vida, né? Eu cheguei a uma dívida de 700 mil reais. Porém, para a minha mente, para o conhecimento que eu tinha, para a minha cabeça, para o meu cérebro, né? Para a minha mente, era uma dívida impagável. Se fosse 10 mil reais, seria impagável mesmo assim. Imagina 700 mil para a minha cabeça na época, né? Então, isso me levou a uma depressão suicida. Isso me levou a cinco tentativas suicidas. E, automaticamente, eu fui falindo com todos os pilares da minha vida. Eu fui... Eu tive uma questão com minha autoestima, né? Carregada por culpa. Não acreditava mais em Deus. Não gostava mais daquilo que eu fazia. Estava separada com os meus filhos pequenos. Ou seja, todos os pilares de sustentação estavam destruídos. E o meu grande start, depois de cinco anos de vítima, né? Cinco anos de sofrimento, tentando realmente acabar com esse sofrimento todo que era através da morte, né? Ou seja, eu tentava morrer o tempo todo. Porque a minha mente só encontrava essa solução. Ela não conhecia uma outra solução para aquilo que eu vivia. Então, no labirinto da minha mente, só existia um caminho, que era a morte. E aí, meu filho ficou muito doente. Quando meu filho ficou muito doente, eu comecei a buscar muito, né? Buscar muito para eu poder estar bem, para eu poder ajudá-lo. Porque eu carregava muita culpa dentro de mim. E como eu aprendi os poderes da mente... Eu li um livro com 16 anos de idade. O conhecimento que eu tinha, ele não foi suficiente para eu entrar em depressão. Porém, eu tinha um único pensamento dentro de mim, que era a minha mente... A minha mente cria a realidade. A minha mente cria o corpo. O poder do pensamento. Então, esse pensamento me levava a compreender que algo dentro de mim havia causado caos. Mas eu não sabia o que era. Eu sabia que existia um padrão de pensamento. Alguma coisa no meu comportamento, dentro de mim, que me levou a essa escassez, a essa falência, né? Então, nesse momento, eu penso o seguinte. Existe alguma coisa, na forma como eu estou pensando, que destruiu a minha vida. E eu precisava ir a fundo no estudo para compreender qual era a parte que até então eu não conhecia. Porque até então nós conhecemos o poder do pensamento. Então, eu precisei ir a fundo na ciência, na espiritualidade, para compreender o que eu estava fazendo. Então, eu comecei a ler todos os livros de prosperidade que existiam no mundo. Tudo para entender o que eu estava fazendo. Com o intuito de curar o meu filho. Ali foi minha grande alavanca. E nesse momento que eu decido estudar profundamente para entender o que havia acontecido com a minha vida. Eu desvendo uma parte da história que até então ninguém estava ensinando. Aliás, existiam pessoas ensinando isso em várias partes do mundo, de formas fragmentadas. Existiam pessoas ensinando física quântica, outras pessoas ensinando a lei da atração, outras pessoas ensinando a lei do universo, outras ensinando frequência vibracional, outras ensinando prosperidade. Então, eu fui estudando tudo. Física quântica, neurociência, leis do universo, pop proctor, quem somos nós. E ao estudar tudo isso, eu percebi que existia um grande mistério, um grande poder oculto de nós ainda seres humanos. Nós estávamos autorizados a chegar nesse conhecimento, que é o conhecimento que nós criamos na nossa realidade. E eu começo a desvendar o estudo sobre a frequência das emoções humanas. Começo a ensinar sobre isso. Na época, há cinco anos atrás, ninguém falava sobre isso no Brasil. E nesse momento é que eu entendo o grande poder dos seres humanos. Então, eu crio o holococriação de sonhos e metas. Eu saio. Nesse momento que eu começo a estudar, a minha mente começa a compreender que existem muitas possibilidades. Só existia uma, a morte. Naquele momento, ela entendeu que existiam infinitas formas de eu sair daquela morte em vida. Porque eu comecei a estudar o universo das infinitas possibilidades. Nós somos co-criadores, histórias de pessoas que tinham um milhão de dívidas e eram milionários. Então, a minha mente entendeu que existiam infinitas formas de sair de lá. E eu saio de lá. Eu saio de uma dívida de 700 mil reais. Pago essa dívida inteira. Logo em seguida, eu compro um apartamento, compro o carro dos meus sonhos. E eu começo a ensinar o que eu havia feito. E é por isso também que eu escrevi o DNA Milionário. Então, quando eu dei essa volta, o que eu entendi? Em resumo, eu estudei física quântica, mecânica quântica, neurociência, as leis do universo, as leis cósmicas do universo e espiritualidade. O sentido da vida humana. Estudei as religiões, o ocultismo e eu entendi o que nós estamos fazendo aqui. O que é o caos e o que é a ordem. E eu aprendi a reprogramação para sair desse lugar e programar a vida dos seus sonhos. Então, essa que é a grande história. Nossa, muito impressionante. Uma grande reviravolta, uma grande saída do fundo do poço até chegar ao topo. Muito obrigado por compartilhar e compartilhar um pouco sobre a sua vida, o que aconteceu. É muito bom saber dessas coisas. Elaine, você poderia falar também sobre qual a importância do pensamento positivo quando você está numa situação ruim e você quer sair numa situação melhor? Qual a importância de você pensar positivo para te ajudar a sair dessa situação? Você pode falar um pouco sobre isso? Claro. Muito boa essa pergunta, Rony. Porque uma coisa impressionante que acontecia comigo, porque assim, parece nossa, ela deu a volta muito rápido. Eu fiquei cinco anos em sofrimento. Cinco anos eu fiquei como vítima. A vítima é quem? É quem culpa o outro pelo meu problema. Eu culpo o governo, eu culpo o chefe, eu culpo os clientes, eu culpo o marido, eu culpo os meus pais, porque eu não assumo o 100% de responsabilidade que eu cocrio na minha vida e que tudo que está na minha vida é uma responsabilidade minha. Então, durante cinco anos, eu costumo dizer assim, sabe, as pessoas que estão presas na Matrix, na terceira dimensão, eu era essa pessoa, eu era vítima, tinha uma consciência miserável, tanto que eu cheguei a passar fome nessa situação toda, né? Meus filhos não passaram, mas eu estava, eu muitas vezes fui dormir sem comer. Mas onde eu quero chegar? O meu pensamento, ele sempre foi positivo. Olha que interessante que eu vou dizer para a nossa audiência aqui. O que, o meu pensamento sempre foi positivo. Eu acordava de manhã e eu fazia o que todo mundo dizia. Eu sou rica, eu sou próspera, minhas contas estão pagas, porque é isso que a gente ensina. E é isso que a gente aprende em todos os livros, em todos os lugares. E até cinco anos, sete anos atrás, quando aconteceu isso comigo, todos os livros ensinavam isso. Porque aquilo que eu falei, é como se dentro de uma evolução da consciência humana, nós estávamos autorizados a receber essa informação. Vamos lá, para as pessoas me entenderem que eu quero responder bem com foco na tua pergunta. Jesus veio há dois mil anos ensinar física quântica. Que era o quê? Bate e será aberto. Pede e será dado. Ninguém entendeu. Então, ao longo dos dois mil anos, muitos escritores, Napoleão Hill, Wallace D. Watts, Joseph Murphy, Bob Proctor, enfim, muitos que já morreram, cada um veio em doses homeopáticas, aumentando o nosso nível de consciência, para conseguirmos compreender o nosso poder humano. Por exemplo, quando a Rhonda Byrne veio com o livro e o filme O Segredo, ela ensinou parte dos poderes humanos, mas ela ensinou tudo que os seres humanos tinham capacidade naquele instante de compreender. Faz sentido? Porque o filme Quem Somos Nós foi lançado antes da Rhonda, mas ninguém entendeu. Algumas poucas pessoas no mundo tiveram acesso ao grande segredo da humanidade. Então, a Rhonda vem, escreve um livro básico, com ensinamentos básicos, que era o poder do pensamento, pensa e você atrai, porém, era muito, muito, mas muito avançado para a capacidade de compreensão da consciência dos seres humanos. Então, o livro se torna um dos livros mais vendidos no mundo depois da Bíblia. Só que as pessoas já tinham aprendido isso com o Joseph Murphy, com o poder do subconsciente, que até hoje é vendido nas livrarias, com o Napoleão Hill, com desde o Walt Disney a Henry Ford. Todo mundo já via, né? Com o... enfim, com vários autores. A Rhonda vem, de uma forma simples, explica a lei da atração. E aí a gente descobre em doses homeopáticas um pouco mais do nosso poder, que era ser positivo. Para a população mundial, despertou milhões de consciências que estavam adormecidas. Qual é o próximo passo da humanidade? O próximo passo é você aprender física quântica. E a física quântica vem já com isso aqui, que a Rhonda, Joseph Murphy, Napoleão Hill e todos eles nos trouxeram, Jesus Cristo, e tudo fazia muito sentido. Se a física quântica chega 10 anos antes, milhões, milhões e milhões de pessoas que hoje estão nos assistindo, que nos seguem, estariam ainda dormindo na Matrix. Não sei se está fazendo sentido. Porque não entenderiam nada daquilo. Não faria sentido nenhum. Aquilo seria loucura. Por que eu estou falando sobre isso? Porque ao longo dos anos, a nossa consciência foi expandindo para hoje aprendermos algo num nível muito acelerado, que antigamente demoraria anos. Eu demorei 5 anos para sair do caos. Por quê? Porque eu não tinha um mestre. Eu estava aprendendo sozinha. Então, eu lia um livro, eu subia 5 degraus e descia 20. Ficava um mês em sofrimento. E hoje os meus alunos aprendem isso em 21 dias. Porque eles estão aprendendo 10 anos de conhecimento de todo o caminho que eu fiz. Então, hoje é muito rápido para você mudar a tua vida. Então, vamos voltar para a pergunta que você me fez. A Elaine era positiva. Era positiva, era positiva. Eu fazia o que o livro segredo ensinava, o que o poder do subconsciente ensinava. Eu já conhecia tudo isso. Lauro Trevisan, o poder infinito da mente, eu li com 16 anos. Porém, a minha vida piorava. Porém, a minha vida piorava. E aí que está o grande detalhe. Qual era a parte do conhecimento que não estava sendo ensinado para os seres humanos? É ali que eu fui buscar, entendeu? Porque eu pensava o seguinte, meu Deus, foi a minha mente. Eu li todos esses livros. Então, a minha mente me levou ao caos. É a maneira como eu estou pensando. E quando eu vou a fundo na ciência estudar, aí eu descubro a outra parte. Qual é a outra parte? É a parte do sentimento, da congruência. Nós temos três mentes. Então, eu só pensava com uma mente. Eu só pensava com a mente racional. Então, o poder do meu pensamento positivo era 5% para mudar a minha vida. Então, eu estava lá. Eu sou rica. O poder de eu dizer eu sou rica era de 5% para mudar aquela depressão suicida. 95% de todo o meu poder estava na escassez, na falta, na angústia, no suicídio, na miséria, na pobreza. Fez sentido? Então, o meu consciente, o meu racional dizia eu sou rica. Eu acordava de manhã e eu dizia eu sou rica, eu sou rica, porque era isso que os livros ensinavam. E era um conhecimento muito avançado para a nossa consciência naquele momento. Muitos conseguiam, mas muitos não conseguiam. Porém, no momento que eu chegava na minha empresa, o que eu sentia? Como eu me comportava? Eu sentia medo. Eu sentia a angústia, o sofrimento, a miséria, a pobreza, a reclamação, o julgamento, a culpa, a vingança, o ódio, a raiva de tudo o que fizeram comigo, de tudo o que estava acontecendo na minha vida. Então, era esse sentimento quando passava pelo meu comportamento, pelas minhas ações, que cocriava todas as novas realidades seguintes. Fez sentido? Então, é isso que as pessoas estão fazendo. O pensamento, ele não altera a realidade. O pensamento dá a forma. O carro não sai do lugar sem gasolina. Ele precisa da gasolina. O carro, ele precisa do volante. Ele precisa da gasolina. Ele precisa dos pneus. É a mesma coisa com o pensamento. O pensamento, ele não é o combustível da cocriação. Ele é o formato, a forma, o arquétipo. É como se fosse... O pensamento é o carro. O sentimento é a gasolina. Porque é o sentimento que vai fazer o carro sair do lugar. É a gasolina que vai fazer o carro entrar em ação. Então, o pensamento é o formato. Ele dá a forma. E quando ele é emocionalizado, é que ele começa a vibrar para se tornar realidade. Então, vamos para a sua pergunta novamente, explicando, dando uma volta. O pensamento positivo, ele me salvou da morte. Porque, por mais que ele não mudava a minha realidade, todos os dias eu permanecia de uma forma otimista, de uma forma positiva. Por mais que eu estava naquela angústia, naquele sofrimento, mas ele me mantinha como se fosse um GPS. Para onde eu estou indo? Então, todos os dias eu acordava, é como se eu me lembrasse. Eu estou indo para a riqueza. Eu estou indo para os meus sonhos. Então, ele me mantinha o tempo todo com o ponto B. Estou indo para lá. Então, ele me manteve viva. Porém, o que é importante? Ele, sozinho, não tem poder. Ele precisa do meu sentimento e ele precisa do meu comportamento. Então, a mente consciente, a mente inconsciente e a mente cósmica. Quem que é a mente cósmica? A mente cósmica, em psicologia, em psicanálise, é a mente super consciente. É Deus. É o vácuo quântico em física quântica. Então, é o alinhamento entre nossa mente consciente, nosso inconsciente, que também é chamado de subconsciente, e a mente cósmica que faz com que os nossos sonhos se tornem realidade. Então, o pensamento positivo, ao mesmo tempo que ele é extremamente importante, porque ele dá forma a tudo. Tudo começa com o pensamento. Mas ele, sozinho, não tem poder. O carro sem gasolina não vai sair do lugar. Então, eu preciso aprender quais são meus outros poderes ocultos internos, para que eu possa conscientemente movimentar a minha vida, realizar os meus sonhos como eu quero. Então, em resumo, o pensamento positivo é o início de tudo. É ele que dá a forma, que seria o arquétipo, a imagem, é o pensamento, é a consciência. Mas ele, sozinho, ele não tem poder. Porque se eu estou pensando em desalinhamento, em desarmonia, eu tenho um pensamento positivo, mas eu tenho um sentimento. Eu tenho um pensamento de eu sou rico, mas eu tenho um sentimento e um comportamento de miséria, de mesquinharia, de pobreza, de falta, de juros, de empréstimos, de julgamento, de falar mal dos outros, de culpa, de não perdão. E aí, a minha vida vai piorar. Então, quando eu reprogramo isso, eu entro em alinhamento vibracional com os meus sonhos. Eita! Bastante informação aqui. Mas deixa só complementar uma coisa que eu assisti há um tempo atrás. Eu estava até vendo um documentário. A respeito do segredo que você comentou aqui, que na década de 90 ou 80, se não me engano, que teve um filme lá, o segredo teve uma explosão no mundo inteiro, que saiu até na Opa, e aí teve aquela explosão, o poder do pensamento e tudo mais. Só que teve um problema que, um ou dois anos depois do lançamento desse filme, que teve essa explosão, teve uma decadência muito grande, porque muitas pessoas não tiveram resultado com isso. Porque elas sentavam e ficavam como você disse. O pensamento positivo, pensa positivo, estou bem, estou bem, minha vida é boa. Mas é uma coisa que você fica muito interessante. No sentimento delas, elas sentiam como uma pessoa miserável. Elas sentiam o poder de ter realmente a disposição, a coragem de fazer aquilo acontecer. Você poderia explicar um pouquinho mais a fundo o que as pessoas fazem de errado nessa questão de somente pensar positivo? É como se fosse o pico do aciberg, mas ali embaixo tem um monte de coisa que elas fazem errado e que talvez, se ela mudasse uma coisinha ou outra, mudasse um ingrediente ou outra, ela conseguiria fazer dar certo na vida dela. Você poderia comentar a respeito disso? Claro, é muito legal a pergunta que você fez, porque inclusive, assim, como que eu descobri isso tudo? Porque na época em que eu estava fazendo essa busca, essa compreensão no intuito de curar o meu filho e me curar, isso não estava escrito em nenhum lugar. Como eu te falei, tipo, eu fui desvendando, eu fui estudando, eu li mais de dois mil livros, eu lia quatro livros por dia de prosperidade. E eu ficava assim, lia, 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 lia. E tudo no intuito de mapear, mapear meu pensamento, as minhas palavras, as minhas ações, eu estava realmente, eu conto essa história do DNA Milionário. Quando eu comecei, assim, a impressão que eu tinha é que eu estava sendo guiada e eu estava caçando um tesouro, porque eu não conseguia parar, eu cheguei a ficar 48 horas estudando sem parar, fui medicada para dormir. Porque a impressão que eu tinha é que eu estava num labirinto, numa caça ao tesouro e eu ia chegar no tesouro. E cheguei no tesouro, no grande segredo da cocriação na realidade. E a cada momento eu ia sendo levada, desde Chaves de Enoch, a tudo, a geometria sagrada, por exemplo, a própria flor da vida, a matriz que dá origem a tudo no universo, só dando uma explanação, no intuito de que, quando eu comecei a estudar tudo isso, por exemplo, o Bob Proctor falava de parte do segredo, o Greg Braden parte do segredo, a ronda parte do segredo, a neurociência parte. Então, existiam pessoas no mundo todo que falavam sobre tudo isso, de formas fragmentadas. Eu fui estudando e fui compilando tudo que é o que eu ensino no meu treinamento, no holo cocriação de sonhos e metas, que é o treinamento mais avançado e completo de cocriação da realidade do mundo. Por que ele é o mais avançado e completo? Porque eu fui treinada, eu sou formada, sou multiplicadora do ativismo quântico no mundo, sou formada em desenvolvimento quântico do tempo, enfim, com o Joe Vitale, o Joe Dispenza, mas eu fiz formação com todos os maiores referências no mundo, o Bob Proctor, com todos eles. E eu peguei um pouco de cada um deles, compilei com tudo que eu estudei, criei o holo cocriação. Já vou responder a tua pergunta. Inclusive, agora, de 1 a 13, gratuitamente as pessoas podem participar do Holocine, que depois a gente fala. que são cinco episódios sobre todo esse conteúdo que eu estou trazendo gratuitamente. Mas vamos lá para o foco ali. E aí, então, o que acontece? Quando o que a gente quer, ele não acontece, a gente tem que entender o seguinte, a minha mente consciente, é bem fácil de entender, a minha mente consciente é aquilo que eu quero. Eu quero um carro. Então, essa é a minha mente consciente. A mente consciente é... Nós somos conscientes de tudo o que está acontecendo ao nosso redor, apenas 5%. Então, é aquela coisa assim. Olha só que interessante. Vamos supor que quando eu era pequenininho, meu pai falava muito que para ganhar dinheiro, tinha que batalhar muito. Para ganhar dinheiro, tinha que sofrer muito, tinha que batalhar, tinha que ser com luta. Então, eu fui ouvindo isso. Mas olha só que legal. Até os 7 anos de idade, nós não temos a mente consciente. Então, imagina que até os 7 aninhos de idade, a minha mente consciente, aqui esses 5%, eu não tenho. Desde que eu fui concebido, lá na barriguinha da minha mãe, quando o espermatozoite entrou lá, e eu comecei no meu primeiro dia de vida, desde aquele momento lá, eu só tenho inconsciente. E o inconsciente, que é a mente subconsciente, ela armazena, armazena, guarda como memórias, tudo, tudo, tudo que eu vi, que eu ouvi, que eu cheirei, que eu experimentei, que eu tive um alto impacto emocional. Então, se eu fui rejeitado na barriga da mãe, se a mãe sofreu, se a mãe teve algum trauma, enquanto eu estava na minha barriga, eu fui sentindo. Porque eu não tenho uma mente consciente. Mas o que isso quer dizer para as pessoas entenderem? A mente consciente é a mente que diz assim, você está vendo o teu pai fumar quando você tem dois aninhos. E aí você diz assim, não, papai, fumar é feio. A mente que tem consciência que fumar é feio e é errado, não existe. Você só tem inconsciente. O inconsciente vem e armazena tudo. Faz sentido? Então, vamos supor que, lá com quatro aninhos, você viu o pai bater na mãe. Ou então o pai bateu em você, espancou você, mas o pai falou o seguinte, isso aqui é por teu bem, porque eu te amo. Com quatro aninhos, você não tem a mente consciente. A mente consciente é racional. A mente que pensa o que é certo e errado. Então, com quatro aninhos, o pai te falou isso, porque você entendeu? Bater nas pessoas, agredir as pessoas, é uma demonstração de amor. Porque eu apanhei, fui espancado, porque ele me ama, é para o meu melhor. Entendeu? Por que eu penso isso? Porque a mente consciente não está formada para dizer, não, eu não aceito isso. Se a criança viu, até os sete anos de idade, o pai bater na mãe, ela tem, ou o pai passar fome, muita dificuldade, o pai faliu, ou ela passou vergonha na sala de aula. Então, ela não quer mais falar em público, porque tudo que, de novo, tudo que ela sentiu, que ela experienciou com emoção, com impacto emocional, tudo que ela viu e ouviu, se tornou uma memória, um trauma, uma crença. É o programa que nós andamos no mundo. Ela não tem poder de mudar isso. Ela tem poder a partir dos sete aninhos. Olha um exemplo bem básico. Com quatro aninhos, o pai diz o seguinte, filho, nós vamos na casa da vovó. Ele pega e vai na casa da vovó. Ele não tem mente consciente para tomar uma decisão, embora hoje as crianças estão mais pertinhas, mas isso é ciência. Com sete, oito anos, o pai diz, filho, nós vamos na casa da vovó. Ele vai dizer, não, eu quero ficar jogando videogame. Entendeu? Como o consciente dele entrou em ação, o consciente agora está formado e agora ele tem decisão própria. Antes, é tudo como o pai e a mãe quer, porque ele não... Então, ele está sendo formado. Todas as memórias, todo o programa, o software está sendo instalado, que é o software que ele vai viver a vida. A crença, a crença de não merecimento, a crença de escassez, enfim, essas memórias foram formadas. Então, de uma forma simples, porque eu vou ensinar isso gratuitamente lá no Aula Cine e para quem quiser mais avançado, depois tem o aula com criação e treinamento fechado. Mas podem participar do Aula Cine gratuitamente. Em resumo, seria o seguinte, 5% é minha mente racional, a mente que tem consciência que se eu colocar a mão no fogo, eu me queimo, de tomar as decisões de sim ou não. 95% de tudo que está acontecendo hoje, nos meus negócios, nas minhas relações, eu, por exemplo, ter um processo de estar sempre com um homem que não presta, atraio sempre os mesmos traços, as pessoas que vão me enganar, que vão me rejeitar. Por que que essas pessoas estão vindo? Por essa crença que foi instalada. Existe uma crença no inconsciente de que todo homem trai, de que todo homem me abandona, de que todo homem é... é... todo homem... não me liga no dia seguinte, todo homem... amor e sofrimento, depende daquilo que você instalou. Então, olha como é que você atrai. Você tem uma crença lá no inconsciente, na mente subconsciente, que está nos 95% de tudo o que vai acontecer na tua vida. É a crença, até o momento que você muda essa história. Vamos pegar aqui pra gente ficar bem didático. A Elaine lá, naqueles cinco anos de sofrimento, a minha mente queria prosperidade, meu consciente queria ser rica, eu sou rica, eu sou feliz, eu sou amada, mas o meu inconsciente vibrava, vibrava num campo informacional de rejeição, abandono, escassez, que era aquilo que eu vivi desde pequenininha, na minha família e nos meus relacionamentos. Então, tudo que acontecia comigo era pra que eu me sentisse rejeitada e abandonada, até eu compreender isso tudo e reprogramar a minha mente e conquistar a vida dos meus sonhos. Então, voltando pra aquela história, a pessoa tem uma crença, talvez porque ela viu o pai a vida inteira trair a mãe e a mãe sofrer, a mãe sofreu muito e o pai ainda de sair com todo mundo que ela sabia, talvez o pai chegava em casa e ainda agredia a mãe, gritava com ela, judiava dela, judiava. Então, essa filha tem uma crença de que as relações são dessa forma, mas ela não tem consciência disso, está gravado no inconsciente porque é o que ela viu, ouviu, experienciou e sentiu desde pequenininha. porém, esse é o programa dos relacionamentos que ela vai vivenciar até o momento que ela atualiza esse programa. Então, ela acaba sintonizando homens que traem, homens agressivos, porque o pai era, que é um padrão se repetindo. Como que ela atrai isso? Olha que interessante, aqui está ela e aqui está a crença, numa metáfora, tá? Aqui está ela e o que ela quer? Olha que interessante, o consciente quer um grande amor, correto? É óbvio que ela não quer um traste. 5% é eu sou amada, eu sou amada, eu estou casando, sei lá. Então, 5% ela quer ser amada, ela quer ser cuidada, ela quer ser segura, ela quer encontrar o grande amor. Isso é o que é 5%. E lá dos 95% do inconsciente existe homem agressivo, homem trai, homem machuca, homem magoa, todos os homens são trastes. Então, ela fala sobre isso, ela pensa sobre isso, ela se angustia sobre isso, ela lembra sobre essas coisas. Então, automaticamente, aqui é ela emitindo um campo de energia, que é o campo quântico, é um campo atrator, emitindo essa frequência vibracional de traste. Então, é como se aqui tivesse uma informação, traste, assim como escassez. Mesma coisa, assalto. Beleza, aqui está ela vibrando traste. Ah, porque eu só saio como isso que são trastes, porque é um pior do que o outro, porque eu pego cada um, porque, meu Deus, e é aquilo que isso fala o tempo todo. É uma psicossomatização daquilo que eu falo. Legal. Então, consentemente, ela quer um relacionamento ou consentemente, eu quero prosperidade, mas inconscientemente, eu tenho uma crença de escassez. Vamos dar dois exemplos ao mesmo tempo, porque a gente já termina esse resumo. Ela está vibrando no traste, ou então, lá quando ele era pequenininho, um outro exemplo, ele ouviu que ricos não vão para o céu. O pai sempre falou, tem que lutar muito, tem que batalhar muito, para ganhar dinheiro é muito sofrido, tem que ter muita luta e ricos não vão para o céu. Então, ele quer ser rico, mas inconscientemente, existe uma crença vibrando, ricos não vão para o céu. Então, no momento que ele, por fazer tanto, tanto esforço e pensar tão positivo, e ele realmente batalhar, está aqui na live assistindo, ele conseguiu manifestar, atrair, cocriar um grande negócio, uma grande oportunidade. E ele está lá, diante de um novo sócio, fechamento de um negócio, naquele momento, o que ele faz? Naquele momento, ele faz de tudo para destruir a oportunidade. Por quê? Porque ele não é merecedor. Então, ele, ah não, isso aqui vai dar errado, ele faz de tudo para autodestruir aquela grande oportunidade, mas ele está agindo ocultamente. Por quê? Porque se ele for rico, ele vai para o inferno. Porque ricos não vão para o céu. Tem sentido? Se ele, entenderam? Por que ele faz de tudo para destruir o sonho dele? Porque se ele prosperar, ele vai para o inferno. Porque ricos não vão para o céu. Porque a crença está vibrando. Fez sentido? Estão me ouvindo? Mesma coisa com ela. Então, vamos dar o exemplo dela. Ela está vibrando no trash. Ela vai para uma balada. Lá na balada, tem mil homens para casar. O cara que está super bem na vida, que quer arrumar um namorado, de uma esposa, viver feliz para sempre, quer ter filhos, quer ter família, que conscientemente é o que ela quer. Mas ela está vibrando no medo, no trash, porque o consciente tem 5% e 95% é aquilo que está aqui armazenado, é aquilo que eu falo, que eu repito, que é o meu angustio, que eu visualizo. Então, ela vai até o banheiro e ela passa pelos mil homens ali que não viram ela. E na porta do banheiro, ela olha para quem estava lá, escoradão na porta do banheiro, ela olha e, não, no segundo, ela se apaixona pelo trash que está na porta do banheiro. E ela feita com o trash naquela noite porque é uma frequência que se atrai automaticamente. tanto que os outros mil homens da balada não viram ela. Por quê? Esses mil homens da balada não viram ela porque não estão em sintonia com a frequência dela. É como se eles estivessem em uma outra dimensão. Quem está no campo dela? Só o semelhante a ela, o igual a ela. Semelhante atrai semelhante, igual atrai igual. Em quê? Em frequência que eu estou vibrando. Um outro exemplo para vocês entenderem bem. Assalto. Eu tenho medo de assalto porque eu fui assaltada, porque quem foi assaltado e conta do seu assalto vai ser assaltado de novo. Está cocriando assalto. O universo não sabe o que é assalto. Então, você tem medo de assalto e aí está lá na parada de ônibus você e mais duas pessoas conversando. O ladrão chega na parada de ônibus, assalta você e vai embora. Mas como assim? Como é que ele não assaltou as outras duas pessoas? Ele não viu. Essas pessoas não estavam na dimensão dele, na frequência dele. Quem estava era só você. Sabe aquela história do carro que não tem seguro? Tem mil carros no estacionamento. O teu está sem seguro. Qual é o único que vai ser roubado? O teu. Por quê? Porque tinha vibração de medo. vão roubar meu carro, vão roubar meu carro. Meu Deus, se roubarem meu carro. Você decretou a cocriação. Então, o carro tem vibração e o assaltante também quer assaltar. Então, a gente chama de entrar em ressonância vibracional. Então, é mais ou menos isso. Helene, sempre muito boas as suas explicações. Você consegue pegar de uma maneira bem simples e conseguir elaborar uma resposta muito boa que a gente consegue entender. Porque eu sei que esse tema de vibração é um tema muito complexo, né? Mas você consegue quebrar isso e desmiuçar de uma maneira que a gente consegue entender muito bem. Eu só gostaria de dizer muito obrigado pela Bruna Goulart, que ela está aqui comentando com a gente. Ela que foi a responsável por a gente estar fazendo essa live. Ela que meio que organizou tudo aqui para a gente. Obrigado, Bruna, por ter organizado isso para a gente. Obrigada, Bruna! Outra coisa que eu gostaria de perguntar para você, Helene, é uma coisa bem interessante. Eu não conheço muito a fundo sobre a questão de vibracional, essas coisas assim. Na minha concepção, eu imaginava que o nosso cérebro era o órgão do nosso corpo que emitia mais ondas elétricas, ondas eletromagnéticas. Mas depois de estudar um pouquinho mais e ver algumas coisas, alguns vídeos, eu descobri que o nosso coração, na verdade, ele tem 100 vezes, mil vezes, não sei uma coisa assim, mais potência eletromagnética e mais potência vibracional do que o nosso cérebro. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nossas emoções, que normalmente são geradas aqui no coração, imagino até, têm mais poder, mais capacidade de transformar a nossa vida em relação ao nosso pensamento. As duas coisas, na verdade, são interligadas. Você poderia falar um pouquinho mais de propriedade a respeito disso? Eu só lembro de ter visto em algum lugar que o nosso coração tem mais frequência vibracional e tudo mais. Você poderia explicar um pouquinho melhor sobre isso? Eu explico sim. Inclusive, a gente fala sobre isso, tem uma aula linda, incrível, lá no Holocine, de novo, é gratuito. Depois a gente vai falar. O Holocine cocria sua nova vida. Então, eu trago todos esses conceitos e a gente fala sobre isso. Olha só que incrível, Rony. O nosso cérebro, ele é elétrico. Por isso que o pensamento, ele não consegue alterar a nossa realidade. Porque é como se fosse assim, o pensamento é gerado aqui no nosso cérebro, né? Então, a nossa mente, em primeiro lugar, curiosamente, quando eu digo assim, a nossa mente está aqui dentro, a mente não está aqui dentro. Aqui é o cérebro que a gente pode pegar na mão, né? Se eu for aí morrer, abre a cabeça ali e pega o cérebro. A mente, ela não fica dentro do cérebro, ela não está no nosso corpo, ela é não local. É como se ela estivesse na nuvem, né? Porque imagina a nossa mente que armazena milhões e trilhões de megabytes de informação desde quando a gente era pequenininho. Então, é uma metáfora quando a gente diz. Então, a nossa mente, o nosso cérebro, ele é elétrico. Se ele é elétrico, significa, olha que sacada de um milhão. Ele só manda os seus pensamentos para o universo. Ele só manda. Porque ele é elétrico. Ou seja, ele não tem força de trazer nada de volta. Então, o cérebro, ele emana. Ele tem ondas elétricas. Então, ele... Por isso que ele dá a forma. Ele dá a forma aos nossos sonhos. O coração, então, a universidade... O Instituto Heart Match, que eles fazem, é na Califórnia. Eles aprovaram isso cientificamente, através de muitos estudos. Eu, inclusive, sou formada pelo Instituto. Fiz um workshop no Instituto Heart Match. O que eles provaram? Primeiro, olha que interessante. O nosso coração tem 40 mil neurônios. Sim, gente. Nosso coração tem neurônios. A gente já estava com os neurônios, só estava no cérebro. Mas o nosso coração tem 40 mil neurônios. E o nosso coração é 5 mil vezes... Olha só. Ele é 60 vezes mais potente eletricamente do que o cérebro. Então, ele é 60 vezes mais potente eletricamente do que o cérebro. E 5 mil vezes magneticamente mais poderoso do que o cérebro. Então, em resumo, o campo do coração, ele é magnético. 5 mil vezes mais poderoso magneticamente. Mas ele também tem um campo de eletromagnetismo. Então, em resumo, o nosso cérebro, ele é elétrico. Quando eu passo a vibrar em frequências positivas, amor, gratidão, confiança, segurança, esse campo harmônico, que é o que eu vou ensinar lá no Holocine. Vocês vão aprender bem direitinho essa aula lá. Esse campo, eu mostro, inclusive, esses arcos, né? Que vai se formando, que sai do coração, vai para o universo e volta para o coração. Sai do coração e volta para o coração. Esse campo, ele atinge mais ou menos uns 4 metros ao nosso redor. E é por isso que a gente magnetiza, que a gente ressoa trazendo as coisas para nós. Então, o coração é quem traz aquele pensamento que eu mandei para o universo de volta. Então, se eu não sentir, eu não trago os meus sonhos de volta. Só que aí que está o detalhe. Pensar e sentir é o suficiente? Não! Então, quando eu comecei a estudar, eu pensei, nossa, descobri tudo, é isso, é isso. E mesmo assim, não funcionava. Aí, eu continuei estudando e eu entendi que tinha uma terceira força atratora, que é o que eu falei antes. Existe a mente cósmica. Mas a mente cósmica não conversa com a mente consciente. Ela só executa o que está no inconsciente. Então, nós temos... E em resumo seria, Eu preciso pensar, eu preciso sentir e eu preciso agir de acordo com o que eu estou pensando e sentindo para criar eletromagnetismo de colapsar a função de onda, de cocriar o meu sonho, materializar o meu sonho. Então, em resumo, seria isso. Nosso coração, ele emite um campo tanto elétrico como magnético, mas a força dele é 5 mil vezes magneticamente mais poderosa do que o cérebro. O que prova exatamente o que você falou. Aonde que está o nosso verdadeiro cérebro? No nosso coração. Tanto que a gente sente... A mãe, vamos para uma historinha, né? Leva o guarda-chuva que vai chover. É só uma historinha, mas ela já sentia, né? A emoção já estava lá e tantas outras coisas. E quando também a gente vai... Existe uma pesquisa do Greg Braden que... Olha só que interessante. Olha como realmente o nosso cérebro está no coração, né? O nosso cérebro emocional que movimenta a nossa vida. Existe um experimento do Greg Braden, até com pesquisa de DNA, né? De reprogramação de DNA. Por isso que eu escrevi o DNA Milionário. Que era assim, ó. As pessoas estavam posicionadas e no computador iam começar a aparecer imagens. Imagens de tristeza e imagens de alegria. Então, num primeiro momento, as pessoas estão sentadas, estão lá com o fone e com um óculos. E as imagens começam a passar. Imagem de um bebezinho. Então, qual é o teu sentimento? Nossa, que lindo! E, de repente, vem uma imagem de uma tragédia. E aí, tu já tem todas essas sensações. Legal. Estão sentindo medo. Só que é aleatório as imagens que vão aparecer na tela, entendeu? Não tem nada na tela. Num primeiro momento, de novo, eu experienciei o... Ai, que lindo! A alegria! Imagens engraçadas! E coisas que... Uma cobre! Uma coisa que eu temia! Num segundo momento da experiência. Eu estou aqui com todos, né? Sendo observada. Tanto minhas redes neurais, como meu coração, eletroencefalograma. E aí, no computador não tem nada. E aí, só que o meu coração já está disparando uma emoção, mesmo sem ter nada. Ok. Vem a imagem. E a imagem corresponde ao sentimento que a pessoa já estava tendo nanosegundo antes. E aí, vem... Troca de imagem, não tem nada na tela. A pessoa já começa a sentir alegria, sem ter nada na tela. E, de repente, a imagem é de alegria. Ou seja, em nanosegundo... E aí, teria uma explicação, que talvez o teu público não... Eu não sei que assunto que eles estão acostumados, né? Mas a explicação seria campos morfogenéticos, que é o éter divino, a matriz divina, a matriz holográfica que eu ensino no holococriação. O que é o campo morfogenético? É mais ou menos de uma forma muito básica para as pessoas entenderem o que leva a minha imagem até você. Cadê o fio que levou eu até você? Cadê o fio que nos levou até as pessoas nesse momento? É o Wi-Fi. Não tem fio nenhum. Então, o que quer dizer que existe, sim, de uma forma invisível, uma energia que não é visível aos nossos olhos. Mas por que eu estou falando isso? Tão complicado, Elayne, que ninguém está entendendo. Esse é o grande segredo da materialização dos nossos sonhos. Porque como? Como que se materializa os nossos sonhos? Como que quando você pensa em alguém, essa pessoa te liga? Né? O que que levou o teu pensamento até essa pessoa? Então, no universo existe uma matriz divina. O éter, como a Bíblia fala, ou então, né? Lá nos elementos. Olha só, Napoleão Rio falava da substância amorfa. A substância sem forma, que dá forma a todos os teus sonhos. Faz sentido? Então, existe uma energia que dá forma a todos os nossos sonhos e ela está ao nosso redor e ao redor de todas as pessoas na face da Terra. Mas no Holocine a gente aprofunda mais isso. Vou falar até sobre isso agora. Você tem um programa, né? O Holocine, que você disse, que você vai mais a fundo e dá alguns exemplos um pouco mais explicativos a respeito de como você pode usar sua mente, como você pode usar suas vibrações para conquistar as coisas que você quer. Você poderia falar um pouquinho mais sobre o Holocine? O que que o pessoal pode esperar? O que que vai acontecer a respeito disso daí? Ele é um filme em cinco partes onde eu vou revelar cinco segredos ocultos a mim, cinco cadeados, né? Que estão trancados, que impedem as pessoas de conquistarem os seus sonhos, né? E quando a gente tem esses cadeados trancados, realmente não importa o que a gente faça, a vida não vai pra frente, que é mais um desses exemplos que eu dei. Na verdade, nós temos mais de 20 cadeados, né? Que eu ensino dentro do meu treinamento fechado o Holococriação. No Holocine, eu vou ensinar cinco cadeados, cinco chaves pra abrir esses cadeados, né? Expandir essa mente, liberar, desobstruir, limpar aquilo que está te impedindo e ainda vou, as pessoas vão experienciar comigo cinco técnicas para liberar esse campo, né? Pra vida realmente fluir. E dentro desse filme, o Holocine, que tem essas cinco partes, são cinco episódios, né? São cinco partes, eu ensino tudo isso que a gente falou aqui. Eu ensino sobre a mente consciente, a frequência vibracional das emoções humanas, como funciona o pensamento, como que eu crio a minha realidade, como que eu limpo todo o lixo, as feridas que eu carrego dentro de mim, como que eu reprogramo as minhas crenças. Então, o Holocine, ele é gratuito, né? São cinco episódios, cinco partes desse filme, e depois, quem quiser aprofundar, pode estar adquirindo, entrar para a única turma de 2019 do meu treinamento fechado. O Holocine, ele é completo, eu explico, ensino tudo assim, ou seja, vai daqui até aqui. Agora, se a pessoa quiser para um outro nível de conhecimento, um outro nível de consciência, aprender o que é de mais avançado, ela tem a opção de seguir comigo para o Holocine, mas o Holocine é gratuito e está realmente muito incrível. Para quem quiser se inscrever no Holocine, o link está aqui embaixo, até marquei aqui que a Bruna colocou, é holococriação.com.br barra Rony, você pode se inscrever de maneira gratuita. Começa dia 1º de agosto, não é, Elaine? É, de 1º a 13º de agosto, isso, de 1º a 13º de agosto, eu vou literalmente ensinar como cocriar uma nova vida, um novo eu, né? Então, além de desbloquear cinco cadeados, cinco chaves que vão liberar todas essas emoções travadas, que trancam, que a pessoa sente ali que ela está trancada, que não importa o que ela faça, a vida dela não vai para frente. Então, eu vou ensinar realmente como funcionam as nossas emoções, como funciona a nossa vida de uma forma gratuita. Eu costumo dizer uma coisa muito legal, Rony, nós que somos influenciadores que temos, né, seguidores, o Holocine, ele, se eu fosse vender o Holocine, eu poderia tranquilamente vender ele por 5 mil reais, que seria um valor muito justo pelo conteúdo, o nível de conteúdo que não existe no Brasil que eu estou entregando ali. Mas, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu vou abrir as vagas para a única turma do meu treinamento fechado de 2019, né? Só tem uma turma por ano por causa de todo o suporte, toda a transformação. Se na segunda-feira as pessoas me falarem assim, ah, Elane, eu não consegui, eu entrei para o Holocine, eu vou dizer yes! E as pessoas que me disserem, Elane, eu não consegui, eu vou dizer yes! Porque sabe aquele sentimento de que você fez pelas pessoas, você ajudou, porque como nós, esse é o nosso trabalho, né? Mas ao mesmo tempo é a nossa missão, a gente gera conteúdos gratuitos, a gente ajuda as pessoas, e o meu conteúdo gratuito é um conteúdo incrível. Tem pessoas, depoimentos todos os dias, pessoas transformadas, então isso é muito legal. O Holocine foi feito assim, de uma forma incrível, um conteúdo avançado, um conteúdo que não existe no Brasil, né? Vem dos meus estudos internacionais, e algo realmente assim, incrível, porque, o que eu quero que as pessoas assim, não é, ah, porque é gratuito, porque é qualquer coisa. Não, é algo mega, super, ultra extraordinário, porque é aquela coisa assim, eu quero ajudar as pessoas a se tornarem sim meus alunos, né? Mas dar oportunidades iguais a quem a vida deu caminhos diferentes. Então, mesmo que você não tenha condições de comprar o meu curso, você vai ter um nível de informação muito elevada, para você poder comprar o treinamento seguinte. E se você fizer o Holocine, então... Tá me ouvindo, Rony? Acho que agora voltou. Opa. Tá me ouvindo? Agora sim, estou ouvindo, deu uma travadinha, mas agora voltou. Você está me ouvindo bem? Está tudo certo comigo? Eu estou te ouvindo, aham. Ah, beleza. Helena, a gente está chegando no final da nossa live, falta seis minutos aqui para a gente terminar a live, porque o Instagram está no início de uma hora de live. Você poderia dar uma palavra final para as pessoas que estão assistindo a live aqui? Alguma dica, alguma coisa nesse sentido assim para a gente se despedir aqui deles? Ah, sim. Eu estava lendo aqui uns recadinhos bem lindos. Tinha uma pessoa que falou sobre o mundo da quem não quer Tony Robbins. Oi? Eu só gostaria de falar uma coisa. Teve bastante gente das turmas do Holocine anterior que estava falando aqui que o curso foi muito bom, transformou as vidas deles. Tenho certeza que o pessoal vai aprender muita coisa nesse Holocine gratuito que você vai fazer no dia 1º de agosto para frente. Ai, que lindo. Olha só aqui as mensagens lindas. O pessoal falou sobre Tony Robbins. Eu sou formada com Tony Robbins também e curso Universidade de Tony Robbins. Muito legal. Cada mês é sim o local do mundo. Agora a gente tem aula em Miami. Muito legal. O pessoal falando aqui do Tony Robbins. Sim, é uma das pessoas que eu estudei também. Bem, gente, então olha só. A gente tem um grupo no Telegram se vocês quiserem participar também. Eu vi que o pessoal comentou aqui algumas pessoas estão falando. É gratuito. Vocês podem entrar lá. Eu gero um conteúdo bem legal também. Então, Rony, eu queria, na verdade, te agradecer. Eu acho que nessas minhas palavras finais eu quero trazer essa consideração realmente a você. Eu acho que tem algumas pessoas que fazem a diferença no mundo, que estão abertas a esse nível de conhecimento que tem transformado o mundo, as pessoas, de uma forma realmente muito rápida. E são pessoas que vivam num outro nível de consciência e essa pessoa, sem dúvida, é você, que está em ressonância comigo, com a Bruna, com, enfim, com todas essas pessoas, ontem na live com o Kelvin, como... É, né? É, Kelvin. Então, é isso que eu queria te agradecer, tá? Pela tua luz. Parabéns pelo teu conteúdo, pelo teu trabalho. Eu fui acompanhando as tuas postagens e eu sou uma pessoa que tem um dom, isso é um dom, isso eu não aprendi, talvez por isso que eu faço esse trabalho, mas eu sinto a vibração das pessoas que chegam perto de mim. isso é um dom que eu tenho, ele somente foi aperfeiçoado com o meu trabalho e mesmo sem saber, né, sem ver o teu rosto, apenas pelas postagens lá, eu já senti uma vibração de luz muito incrível no sentido de muito mais do que um business, mas um trabalho onde você conseguiu unir, sim, né, um trabalho, né, mas com ajuda ao próximo, com algo impactante para as pessoas, com o orgulho que eu tenho de divulgar isso para o mundo. Agora, estão me ouvindo? Opa, Então, eu acho que isso que faz realmente diferença no mundo, que você continue fazendo isso, né, porque está bem claro, assim, esse sentimento que é maior do que o teu business, né, existe algo dentro de você realmente de um trabalhador da luz, como a gente diz, né, de ajudar as pessoas, de salvar o mundo, e a gente salva o mundo, sim, quando a gente ajuda uma pessoa. Então, ah, mas salvar o mundo, gente, a gente pode salvar o planeta, a gente pode salvar o mundo, porque quando a gente muda a vida de uma pessoa, nós estamos salvando o mundo, porque tudo somos nós, né, então eu queria realmente te agradecer e que você continue, né, com o teu trabalho, com as tuas redes sociais, com o conteúdo que você divulga, porque o mundo realmente precisa disso e nós temos o poder, sim, de mudar o mundo quando existe amor ao próximo dentro de nós. É o nosso trabalho? Sim! A gente, é o nosso trabalho, o nosso business, a gente ganha pra isso e a gente ainda por cima tem o privilégio de ter uma encarnação onde a gente pode fazer do nosso trabalho, do nosso business ajuda o próximo e isso é motivo de a gente dizer todos os dias Deus obrigada, né, porque a gente ganha pra fazer o que a gente mais ama que é ajudar as pessoas, meu Deus, isso é muito lindo. Então, gratidão pelo espaço aqui com os teus seguidores. Elayne, muito obrigado, como você disse, a gente compartilha uma frequência vibracional muito similar, muito parecida, às vezes eu também faço algumas publicações de motivação, de empreendedorismo, mas eu também faço postagens a respeito de mentalidade, como você perceber as coisas da sua vida, como você pode mudar a sua vida usando a sua mente. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, você abrir um pouco sobre a sua vida, o que passou do ocorrer da sua vida, compartilhar muita coisa, informação muito valiosa, muita coisa interessante. Eu tenho certeza que o pessoal que vai se cadastrar aqui no link está aqui embaixo. Pra quem for cadastrar, tira um print aqui da tela e depois digita o número e eu também vou deixar o link na minha bio pra quem tiver interesse, vou colocar daqui a pouco que termina a live aqui. Então, vocês clicam lá também e se inscrevam no Lossine, tenho certeza que vai mudar a vida de vocês. Muito obrigado, Elayne, por ter participado aqui com a gente. Foi um prazer, foi um privilégio ter o prazer de conhecer você aqui e se a gente puder fazer uma parceria futuramente seria um prazer, tá bom? Graças, muito feliz. Obrigada, beijo de luz, beijo, beijão, tchau, tchau. Tchau, pessoal, até a próxima. Valeu.